As vezes por impulso a gente fere tanto alguém Maltrata, manda embora, não quer nem saber O tempo passa e a gente vê o que fez Então pode ser tarde pra se arrepender Eu já tentei explicar, desculpas não tem valor Fala que o seu coração ainda não me perdoou Pra não chorar, pra me enganar Eu me envolvi com outro alguém Não adiantou o falso amor E alguém chorou também Porque o amor traz tanta dor Por que que tem que ser assim? Te mandei embora e agora imploro Pra voltar pra mim Pra não chorar, pra me enganar Eu me envolvi com outro alguém Não adiantou o falso amor Alguém chorou também Porque o amor traz tanta dor Por que que tem que ser assim? Te mandei embora e agora imploro Pra voltar pra mim Pra não chorar Eu me envolvi com outro alguém Eu me envolvi com outro alguém Não adiantou o falso amor E alguém chorou também Porque o amor traz tanta dor Por que que tem que ser assim? Te mandei embora e agora imploro Pra voltar pra mim Pra voltar pra mim Voltar pra mim Voltar pra mim